Começa agora o programa de Flávio Dino, o governador que abraçou a saúde de todo o Maranhão. Tanto tempo a gente esperou a alegria chegar E percebeu que acreditar tá mudando nossa vida A gente usa a caminhonete que é fornecida pra poder acessar a zona rural, onde normalmente os carros do município não chegam. A gente vai na casa do paciente, a gente não fica esperando que ele nos busque. Então assim a gente consegue alcançar quem a gente tem que alcançar. Principalmente aqueles pacientes que a gente sabe que o nosso estado tem dificuldade de acesso a serviço pela falta da capacidade econômica de se deslocar de um ponto pro outro. No final do dia é muito cansativo, mas a gente sabe que a gente tá dando o nosso melhor paciente e com certeza ele reconhece isso, porque a gente tá chegando onde ninguém chegou. A Força Estadual de Saúde é mais uma realização de um governo que trabalha para todos e dá uma atenção especial para quem mais precisa, como as famílias da Casa de Apoio Ninar. Vou te dar um abraço. O que você achou quando chegou aqui? Aqui a gente é muito bem tratado, por todos, desde o motorista, desde a quem tá na cozinha, desde a limpeza, em casa. Você acha bom isso? Muito bom. Facilita, né? Com certeza. Você tem ideia do que existia antes aqui? Não, eu não tinha conhecimento. Era como se fosse o segundo palácio do governador. Ela era usada para festas, banquetes, jantares. E eu procurava sempre como nós íamos dar um sentido social maior a essa casa. De acima de tudo, dar esperança para vocês. E de fato, a gente precisava dessa facilidade para passar por esse deserto, né? Porque nos tirar do deserto, ninguém pode. Tirar a microcefália da nossa vida, ninguém pode. Mas pode nos ajudar, né? A tornar a caminhada um pouco mais leve. Uma das coisas que eu imaginava é que olhar o mar ia fazer bem para vocês. Até para as do interior que não tem esse mar lá. Ter o amor pela Estéia e pela Ketlin seja enorme, do tamanho do mar. Flávio Dino abraçou a saúde em todo o Maranhão. Oito grandes hospitais. Pinheiro, Imperatriz, Santa Inês, Caxias, Balsas, Bacabal, Chapadinha. E o primeiro hospital de ortopedia de São Luís. 750 mil atendimentos na Força Estadual de Saúde. Programa Sorrir, de saúde odontológica. E a casa de festas virou a Casa Ninar. Quando eu assumi o governo, o Maranhão tinha muitos equipamentos de saúde abandonados. Obras inacabadas. Nós construímos novos hospitais. Mas também terminamos e equipamos diversos prédios. E isso é investir o dinheiro público com seriedade. E o trabalho continua. O Maranhão está mudando. Com um governador ficha limpa. Que combate a corrupção e é respeitado em todo o país. Segundo o site G1, Flávio foi o governador que mais cumpriu promessas. E agora, com a casa arrumada, vai fazer muito mais. Propostas de Flávio para a Saúde. Novo Socorrão de São Luís no Turu. Novo Socorrão de Imperatriz. Policlínicas em todas as regiões, com consultas e exames. E mais 100 IEMAS e cursos profissionalizantes. O Mais Asfalto vai continuar ajudando todas as cidades. Siga a Rede 65 e vamos juntos. A mudança não pode parar. Nós fizemos muito. Mas a maior obra de um governo está nas pessoas. Mudar de verdade a vida das pessoas. Por isso, nós vamos continuar chegando onde nenhum outro governo chegou. olhando para todos. E especialmente para quem mais precisa. Essa é a verdadeira mudança. Eu quero Flávio Dino, governador, nos braços do povo. Deixa o homem trabalhar. Tchau. Tchau. Tchau.